E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Smile. Estamos aqui hoje no Fortnite pra dizer pra vocês que sim, cara. Os caras conseguiram realmente encontrar uma maneira de comprar V-Bucks muito mais barato do que aqui na loja oficial da Epic Games. Pessoal, vocês vão ver que é uma coisa simples, ao mesmo tempo muito louca, mano. E também muito difícil de se confiar, tá? Como assim difícil de se confiar? Porque não são lojas oficiais que você vai estar podendo fazer esse tipo de transações, né? Esse tipo de compra. Tá bom? Mas assim, é bem simples, cara. Bem simples, mas como eu tô dizendo, né? Vocês vão poder pesquisar aí depois, né? Depois do vídeo, né? Lembrando aí que deixa o like, se inscreve no canal, mano. Que ajuda muito a gente a crescer. E feliz ano novo, né, mano? Primeiro vídeo do ano aí. Muito obrigado a todos que... Todos vocês mesmo, de verdade, que estão aqui no canal, que vieram aqui. Que curtiram os vídeos, que vieram assistir também no ano passado. Que estão aqui comigo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos para o vídeo, voltar aqui. Então é isso aí. Como eu tava dizendo pra vocês. São lojas não oficiais, tá? Que vendem esses tipos de V-Bucks. E fazem esse método, né? Que é um método... Não, é um método ilegal, cara. Porque você tá pagando. Então o método ilegal de algo que você não esteja pagando, realmente é quando você faz algo de ruim pra algumas pessoas. E no caso, você não tá fazendo algo de ruim pra ninguém. Você tá comprando apenas em outro país. Então o método, ele é bem simples. Bem simples mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, galera. Primeiro você vai vir nesses Discord da galera aí. Discord, né? A galera vai poder tá comprando aí o quanto você deseja comprar. Lembrando que eu falei pra vocês. Eu expliquei, né? Que não é tão confiável. Então você tem que saber qual é o confiável pra você poder tá entrando, né? E eu não sei, cara. Eu não posso dar dica pra vocês porque realmente eu não tenho nada a ver com isso aí. Só eu tô mostrando pra vocês que existe essa maneira de comprar os V-Bucks, tá bom? Bom, galera. Aqui no Brasil a gente sabe que tem a nossa moeda, né? O nosso real. Então, de acordo com a moeda do país, o Fortnite, a loja do Fortnite, ela vai tá regularizando a sua moeda, né? Vai tá reorganizando e adaptando a sua moeda, a moeda local. Então por isso que lá na Argentina e outros países, tem alguns países também que ficam mais baratos do que no Brasil. Como vocês podem ver aí aqui no Brasil, mil V-Bucks é R$25, mano. Então, pra mim é caro pra caramba, velho. E já na Argentina, pessoal, eles compram aí R$3.500 V-Bucks por R$43. Você não tá enganado? Então, 42 por aí. Então, isso aí que é uma coisa absurda, velho. R$43 em R$3.500 V-Bucks? Cara, no Brasil nunca isso vai acontecer, mano. Você paga caríssimo aqui no Brasil pelos V-Bucks desse aí. Então, você torna muito mais vantajoso você fazer esse método da galera aí, entendeu? Fazendo isso, você pode ter V-Bucks aí, né, cara? Bastante, né? Pra poder fazer o que você quiser. E eles também recomendam você criar uma conta aí separada da conta principal pra poder estar jogando os V-Bucks, né? Se impossível comprar, né? Você compra as skins que você quer e joga pras contas principais, dá como presente. E aí, podendo estar encher sua conta aí de V-Bucks. Como eles estão podendo ver aí que vocês estão vendo aí, cara, nessa imagem aí. Então, os caras lá faz esses métodos absurdos, né? Principalmente quem é muito rico e tem dinheiro, faz muito isso aí pra vender, né? Vende, monta loja online, monta essas lojas no Discord pra poder estar ganhando dinheiro em cima disso, né? Com os preços também, cara. Absurdo, porque assim, eu sei que os caras quer ganhar 100% em cima, mano. Os caras não sabem nem vender, mano. Isso aí é coisa de ser humano mesmo. Querer do dia em dia em dia em dia em dia em dia mais. Ou então se sobrar, se prevalecer em cima de outra pessoa. Se agradecer, né? Em cima de outra pessoa. Então, acho que isso aí é absurdo, cara. cara se você quer montar uma loja realmente saiba vender saiba conhecer o produto saiba também entender as necessidades do seu cliente mano não adianta só montar uma loja e querer vender o preço que você quer os cara que ganhar 100 porcento em cima não é aí velho então aí infelizmente tem gente que compra né cara fazer o que mas eu realmente não compraria cara esse preço aí tá absurdo realmente mas fazer o que tem gente que precisa tem gente que quer tem gente que gosta então deixa sua conta e risco aí e é isso aí esse vídeo é só para avisar vocês que tem esse método de comprar bbux barato que tá aí viralizando que viralizou né decorrer deste ano do ano 2003 ano passado é então é isso aí galera muito obrigado pela atenção valeu fui tamo junto sempre